Cristo meu Mestre e meu Senhor Eu te adoro por fé com fervor Rogo que guardes meu coração Vem protegê-lo com tua unção E defendê-lo, ó meu guardião Mestre divino, sempre senti Meu coração dependente de ti Bom fundamento, dá-lhe Senhor Dá-lhe firmeza, virtude, valor E fortaleça, ó meu protetor Vale profundo, cheio de mar É este mundo, ó Rei divinal Só tua força pode manter Santo e puro da graça Para meu ser, sempre seguro Com fé e poder Mestre piedoso Com tua mão Faça perfeito O meu coração Santo, ardoroso Rei de servir Sempre voltado Aos feitos Por vir Mestre amado Desejo de ouvir Aguardo a vida A vida do Senhor Que revelou-se em meu ser Aguardo a Cristo Redentor Pois vai em breve aparecer E face a face E face a face Overei Contemplarei Jesus Meu Rei Que para Deus Te levará Ailhas Eterna Ailhas Jesus 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 O amado Redentor Com voz de arcanjo Irá surgir Com o escolhido Do Senhor Virei Os pés De Deus Fluir E face a face Se ouvirei Contemplarei Contemplarei Meu Rei Que para Deus Me levará Ailhas Eterna Me dará O céu O céu aberto Eu verei Nele Nele Entrarei O meu Jesus Até que Venha Esperarei Sei que se apague A minha luz E face a face Overei Contemplarei Jesus Meu Rei Que para Deus Se levará Ailhas Eterna Me dará Ailhas 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 O Tual O Pai Dias O Pai das luzes Ó Deus Te ver em Tê Veio com Glória Cristo Jesus O Santo Filho do Nipotente é para o mundo vida e luz. Solta a justiça, solta a justiça, temos a glória, teu resplendor. Graça trouxeste no Pai eterno, misericórdia ao pecador. O povo santo iluminado é dirigido por essa luz. Pois no Seu trono o Rei amado vigia sempre e o conduz. Solta a justiça, solta a justiça, temos a glória, teu resplendor. Graça trouxeste no Pai eterno, misericórdia aos pecadores. O mal à força se enfraquece. Solta a justiça, solta a justiça. Solta a justiça, solta a justiça. Solta a justiça, solta a justiça, solta a justiça, solta a justiça, solta a justiça. Solta a justiça, solta a justiça, solta a justiça, solta a justiça, solta a justiça. Solta a justiça, solta a justiça, solta a justiça, solta a justiça, solta a justiça. Eu sou o céu 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 Me faltar Eu sou o céu 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 Desde o céu Eu sou o céu Eu sou o céu Eu sou o céu Em Deus Eu sou o céu 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 O céu E nossa Eu sou o céu E Jesus Eu sou o céu Nós O céu Eu sou o céu O céu E o céu Eu sou o céu Eu sou o céu Eu sou o céu O céu E o céu E o céu E o céu O céu E o céu E o céu E o céu E o céu O céu E 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 o céu O céu E 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 o céu O céu E 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 o céu